O teresinense foi surpreendido com a forte chuva que ocorreu na manhã de hoje. Vários pontos da cidade, principalmente na Zona Leste, ficaram alagados, como na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os carros passavam em meio ao rio que se formou. Um outro ponto crítico foi no cruzamento das avenidas Frey Serafim e Miguel Rosa. Nas imagens registradas pelos condutores, é possível ver vários veículos estacionados em um posto de combustível, aguardando o volume da água baixar. Apesar de ter pego muita gente de surpresa, a chuva estava prevista para 189 municípios piauienses nesta quinta-feira, de acordo com a previsão emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Mesmo com as altas temperaturas que o estado vem registrando, climatologistas apontam que deve chover pelos próximos três dias. A atuação de uma massa de ar polar de natureza subantártica no sul do Brasil tem provocado algumas instabilidades no Nordeste brasileiro. Embora o ar polar não tenha provocado uma queda de temperatura, a umidade que ele transporta vem se transformando em chuva no Nordeste, principalmente no Piauí. De norte ao sul, da faixa norte, centro-norte e parte do sertão, nós temos episódios de chuva, que devem continuar pelos próximos dois ou três dias. Por isso, se recomenda acompanhar os avisos ou alertas meteorológicos emitidos pelas autoridades competentes.